Mais recursos na merenda escolar. No programa de rádio Bom Dia, ministro Aloysio Mercadante, ministro da Educação, disse que a ideia é melhorar a alimentação das crianças. Vai ter um aumento de 66,7% na merenda das creches para a escola, nessa faixa de 0 a 6 anos, melhorar a merenda. Segundo, as creches conveniadas da prefeitura ou creches próprias terão antecipação do Fundeb. E se nessas creches tiverem crianças do Bolsa Família, ela receberá 50% a mais do que nós pagamos para o Fundeb por cada criança que está no cadastro do Bolsa Família. Quanto mais pobre, mais recursos recebe a creche. Sempre vagas novas, não pode retirar vagas antigas.